Mais um vídeo pro canal aí, o Enzo desafiando o Cauã Peço que o Cauã vai dar um partido pro Enzo Como que vai ser o jogo, Cauã? Eu vou dar duas bolas pra ele Um bolinho Se inscreva no canal Muito obrigado pelo Mil inscritos Ative o sininho Dá um like e vamos lá E aí, Enzo? Dá um joinha no canal e se inscreva no canal do Cauã Aí, ó, partido três bolinhos Quem faz cinco primeiro O Cauã deu partido pro Enzo aí, ó O Enzo precisa matar só duas Bora lá, Cauã vai dar a saída Vai dar a saída O Enzo tem que matar só duas bolas Quem faz cinco primeiro O Enzo estourou Deu branco, Enzo Um a zero pro Cauã aí O Enzo não deu sorte na primeira O Enzo não deu sorte na primeira Tem uma zero pro Cauã Jogou três bolinhos O Cauã vai dar a saída aí de novo O Enzo só mata duas Passou a bola ali o Enzo Mas defendeu o jogo Calma, dá um estouro Deixou meio que sobrando ali pro Enzo no meio Passa a bola o Enzo e vai dar branca de novo 2x0 pro Cauã O Enzo não tá com muita sorte ali Dando branca duas vezes seguida Cauã vai dar a saída aí 2x0 pro Cauã Duas brancas do Enzo O Enzo não tá com muita sorte aí O Enzo mata só duas Dá pro Enzo trancar a partida ali Matou uma Se o Enzo matar mais uma Já ganha a partida Vai Enzo, você Enzo Enzo pode trancar a partida E fazer 2x1 Passou a bola o Enzo Cauã ajeitando ali no meio Parece que vai no meio Cauã rolou no meio Bicou a bola Enzo jogou ali Defendendo Mas deixou Cauã passou de novo No meio A bola O Enzo tá por uma Se matar uma Faz 2x1 Segura a bola ali Com o taco Mas segue o jogo Cauã pode trancar a partida 3x0 pro Cauã aí Vamos lá Vamos lá Enzo Jogo de 3 bolinhas aí Cauã deu partido pro Enzo De matar duas bolas só Cauã vai dar a saída aí 3x0 pro Cauã Saiu matando uma E ajeitando o jogo ali Duas Cauã mata duas Que tiro Tentou matar essa bola Calma Mas defendeu o Enzo ali Bicou a bola quase O Enzo faz 3x1 Calma pode trancar a partida Passa a bola Sobrou pro Enzo Passou a bola o Enzo Mas defendeu Deixou a bola ali No meio da mesa Vamos ver o que o Enzo Vai fazer ali Um tiro Bela bola do Enzo 3x1 aí O Enzo esboça Uma reação aí O Enzo dá a saída agora Vai Enzo O Enzo dá a saída agora 3x1 aí pro Cauã O Enzo dando a saída Meu estouro Quase fica ajeitado No meio ali pro Enzo Calma Dá uma pancada na bola ali Não acontece nada Enzo tentou jogar defendendo Calma Deixou na boca ali pro Enzo O Enzo dá por duas Pode trancar a partida Do Enzo Bate alguma lá não Enzo tentou jogar Dois em cima da um Mas não foi Calma Pode trancar a partida Ali agora Sobrou ali O Enzo Mas parece que Defendeu O Enzo tentou fazer Uma jogada ali Meio estranho Passa a bola 4x1 pro Cauã Cauã tá por uma Agora O Enzo tentou jogar Na tabela ali Não sei o que aconteceu Cauã vai dar a saída Ali agora 4x1 pro Cauã Cauã tá por uma Tá na boa agora Cauã saiu estourando ali O Enzo deu um estoura e deu branca 5x1 pro Cauã aí Venceu o desafio contra o Enzo aí Deu um partido e duas bolas pro Enzo Mas nos deu pro Enzo hoje O Enzo tava só matando as brancas Só derrubando as brancas Só no suicídio Cauã ganhou três partidas no suicídio Dá um recado aí Cauã pro canal Se inscreva no meu canal Ativa o sininho Que amanhã vai ter outro vídeo Aí logo mais O Enzo Obrigado O Enzo De nada Valeu por participar do desafio Cauã E logo mais Terá uma revanche aí Com o Enzo aí de novo Valeu galera Se inscreve no canal Curte e compartilha aí E aí E aí Tchau, tchau.